Música Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque do lado de cá está tudo tranquilo, graças a Deus No vídeo de hoje eu estou aqui para ensinar vocês a fazer uma equitação noturna com iamasterol e óleo de mamona É uma receitinha de tirar o fôlego e de recuperar o cabelo totalmente ressecado Então se tu está com o cabelo ressecado, teu cabelo está quebrado, está opaco, está horroroso, igual o meu estava Então esse vídeo é para você, guria, que quer recuperar o teu cabelo de uma hora para outra Bom, gente, a Fê deu um acima de aqui do canal e agora, Fê, eu peço perdão, né, gente Porque a gente deu uma desleixada aqui, gente, deu? Deu Mas a gente continua fazendo os vídeos, né, porque a gente estava com saudade de gravar vídeos, de falar oi pessoal, tudo bem Então eu já estou aqui, gente, para ensinar vocês a fazer uma equitação noturna Eu gosto de fazer uma equitação noturna quando meu cabelo está extremamente ressecado, gente Ou quando eu dou uma desleixada do meu cabelo e eu fico semanas sem hidratar, gente Porque a gente é preguiçosa, a gente é, né, mas tudo bem Então, gente, eu senti que meu cabelo estava necessitando porque ele estava muito opaco Bom, gente, para quem não sabe, eu retoquei o loiro, eu fiz o loiro extra blonde Eu tenho que tonalizar já, tá? Mas, gente, eu dei uma desleixada depois que eu coloquei esse loiro Eu parei de hidratar, parei de cuidar do que aconteceu Meu cabelo ficou muito opaco e as minhas fontes, cara, aquela coisa horrorosa, saca? Então eu decidi que eu precisava recuperar os meus cachos Gente, ele não estava formando cachos de tanto que ele estava ressecado E olha como meu cabelo ficou depois que eu fiz a uma equitação noturna É de tirar o fôlego, sério, gente Gente, você vai ficar apaixonada nessa uma equitação Porque ela é muito boa, ela recupera bastante o cabelo E ela deixa um brilho incrível Então hoje eu estou aqui para ensinar vocês o que é recuperar o cabelo Então, gente, vem comigo Então vamos começar Você vai precisar de um Emasterol Ele é um creme bem levezinho, gente Ele é ótimo para hidratar o cabelo e é bem baratinho, ok? Você vai precisar do óleo de mamona, gente Tem que ser 100% puro, lembre disso, tá? Não pode conter nenhum mineral E esse aí eu comprei em casas de produtos naturais aqui em Goiânia O próximo passo é você fazer a misturinha do Emasterol com o óleo de mamona A pessoa que esqueceu de comprar o Emasterol, né? E a gente tem que espremer tudo para ver se sai tudo, né, né, gente? Vai ser tudo bom Depois eu venho e adiciono o óleo, gente Juntamente com o creme Eu não tenho a quantidade certa, eu vou pelo óleo Mas eu sempre coloco mais óleo do que o creme, tá? E agora é só fazer a misturinha para poder aplicar no cabelo, beleza? Depois eu venho, gente, com as mãos mesas eu aplico por toda a extensão dos meus fios Da raiz até as pontas É muito importante que o teu cabelo, todos os fios do teu cabelo receba essa misturinha, tá? Então eu já vou dizendo É meio difícil aplicar essa misturinha por causa do óleo Mas tu tem que ter paciência, segura na mão de Deus e vai É muito importante que o teu cabelo receba tudo, ok? Ele seja totalmente umectado, bem molhadinho mesmo Depois de ter aplicado toda essa misturinha no cabelo Eu vou vir com óleo de mamona e vou aplicar diretamente na raiz E eu vou massageá-la com os meus dedos, tá? Assim vai ativar a circulação e vai auxiliar no crescimento E o óleo de mamona é ótimo pro crescimento do cabelo, tá? É, outra coisa que eu vou falar pra vocês aqui, gente É que vocês vão dormir sim com essa misturinha no cabelo, tá? Vai fazer uma lambança em você Você vai ficar toda oleosa? Vai Mas vale a pena Então eu vou, como vocês podem ver aí no vídeo Eu vou passando e vou massageando a minha raiz, gente Depois eu faço um coque, tá? Com a raiz frouxa, nunca apertada, pelo amor de Jesus E aí depois eu venho com a minha touquinha de cetim Que eu mandei fazer, gente, pra mim dormir Pra evitar a quebra do cabelo E agora é só você dormir e deixar que essa receitinha Asja no seu cabelo Pronto, gente, acordei Agora é hora de tirar a misturinha do cabelo Eu vou enxaguar primeiramente com água Tirando o excesso do creme e do óleo Depois eu venho com o meu shampoo, gente Que eu estou usando atualmente Que é esse da 3CM, neutrox capilar Sempre começo aplicando na raiz E a espuma eu desço pras pontas, ok? Depois eu vou vir fazer uma pequena hidratação De 15 minutinhos, gente E o creme que eu estou usando é da Novex, tá? Não é necessário você fazer mais do que isso Deixa só 15 minutinhos agindo Vai fazer toda a diferença a hidratação Que vai repor a água do seu cabelo Beleza? Depois, gente Deixou 15 minutinhos É hora de enxaguar e finalizar com o condicionador O condicionador é responsável Por selar as cutículas do cabelo E assim vai manter a hidratação por mais tempo O condicionador que eu estou usando É da mesma linha do shampoo da 3CM Depois, gente, é só finalizar como de costume Como você é acostumado a finalizar Finaliza se tu é cacheada Fazendo a fitagem Ou se tu usa piastra, escova Finaliza do seu jeitinho, beleza? E esse é o resultado, minha gente Cabelos super hidratados, brilhosos E cheios de vida Fala que essa humectação noturna Não é tudo de boa, minha gente Então se joga na humectação noturna E o mais bacana, sabe o que é? É que você recupera o seu cabelo Enquanto você dorme Gente, é muito massa Então é isso, gente Eu já quero avisar de intimar Que o óleo de mamona, gente É extremamente difícil de aplicar Porque ele é muito concentrado Então tu tem que ter muita paciência Pra ele aderir no cabelo, tá? Então uma dica que eu dou pra vocês Quando você for passar o óleo de mamona Pelo fato dele ser extremamente concentrado Você vai apertando os fios E depois você desliza normalmente Porque se você tacar E já deslizar, gente Acaba que você vai puxando alguns fios E vai quebrando Então você tem que tomar um pouquinho de cuidado Tá? Na hora de aplicar Outra coisa que você vai perceber também, gente É que ele vai deixar duro o seu cabelo Na hora que você for lavar Sério, gente Ele é tão concentrado Que na hora que você lava o shampoo O seu cabelo endurece Ele fica muito rígido O seu cabelo Então Até que você passe a máscara Depois você passe o condicionador E finalize como de costume Cara, ele vai ficar muito endurecido Então uma dica que eu dou pra vocês é Não penteie na hora que você tiver com esse óleo no meu cabelo Então eu deixo pra pinchar na hora que eu for finalizar o meu cabelo, gente E vocês vão perceber que vai endurecer o cabelo de vocês Mas quando você finaliza, cara Ele fica sensacional o teu cabelo O cabelo fica leve Fica extremamente brilhoso, tá? E ele não fica duro na hora que você finaliza o cabelo Ele fica totalmente leve o seu cabelo Então eu recomendo muito o óleo de mamona Lembrando que tem que ser totalmente natural, gente Não pode ter nenhum tipo de mineral, tá? Tem que ser totalmente virgem Essa garrafinha aqui, gente, de óleo de mamona Eu comprei por 10 reais Opa, querida, tudo bom? Tá suja Eu comprei por 10 reais, gente Esse litrinho aqui, olha Eu comprei ele em lojas de produtos naturais, saca? Então eu achei muito barato Sério, muito barato 10 reais, gente De verdade Por acaso, na tua cidade não tem produtos naturais, gente Então tu vai lá na farmácia e compra o óleo de rícino, tá? Você encontra também em farmácia Esse óleo aqui, olha Ele custa a faixa de 3 a 4 reais, gente É a mesma coisa, tá? É óleo de mamona Porém, eu acho que ainda contém os produtos, saca? Então eu prefiro comprar em lojas de produtos naturais Bom, pessoal O meu vídeo de hoje é esse Espero que vocês tenham gostado Se tu gostou, não esquece de deixar o teu gostei De se inscrever no canal E agora, Fê, pra receber mais vídeos como esse Deixa suas sugestões de vídeos aqui no canal Se você quer ver algum vídeo por acaso aqui Deixa aqui nos comentários, tá bom? Se por acaso não me segue nas redes sociais Todas as minhas redes sociais estão aparecendo aqui na telinha Me segue por lá Porque a Fê é uma pessoa legal Então é isso Nos vemos no próximo vídeo Um beijo da Fê e do Papai do Sol Que os abençoem muito de vocês Tchau